Muito boa tarde a todos, estamos aqui com o João Neto, o presidente da equipe Aliança de Melancias. João Neto, qual é a expectativa desse início do campeonato hoje, aqui na Aliança Daniel Cardoso, que vocês foram campeão da outra edição? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente boa tarde. A expectativa é de que a gente faça um bom jogo. Eu trouxe os atletas, reformulei o time, estou com jovens, bastante jovens no grupo aqui, confio em cada um e espero que a gente continue com a hegemonia aqui, né, do ano passado, como são campeões, a gente vai defender o título e buscar ser campeão novamente, ser bicampeão nesse campeonato. E como a equipe hoje vem preparada para esse grande jogo hoje? Mas respeitamos, a gente tem que respeitar nosso adversário, mas a gente está preparado. Preparado, bem preparado, não só para o jogo de hoje, mas para todo campeonato.